eu não tinha mais saída, um crente levantou a sua mão e disse, ainda tem esperança para tua vida, e me levei para a casa de oração, num lugar chamado desafio jovem de pescorroa, e lá Deus me apresentou esta palavra, esta palavra me fez entender coisas que ainda não eu tinha que aprender muita coisa, mas subjetivamente eu perdi, e embaixo, e para baixo, 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 Deus faz milagre meu irmão, pois assim é, é o, não tem nem mesmo. Eu não estou pegando o evangelho aí de prosperidade, eu continuo pegando o evangelho de cruz, eu continuo pegando o evangelho de renúncia, eu continuo dizendo que esta palavra, pastor, tem porquê no céu, na terra e debaixo da terra. Eu não consigo, já é de mim, é de praxe, o Mão Felipe sempre me explorou, como não falar, né pastor Carlos, o lugar de nascimento, o lugar onde conheci o evangelho. Aqui também estava o Clébio comigo, passou também por um centro de oração e hoje está aí, estava falando com ele, ele me mostrou o termo do ano e eu disse para ele, tu sabe o que esse termo significa Clébio, nova vida, trabalho e show. Essa é a passagem que nós demos, meus irmãos, Deus tem colocado no meu coração, estamos no propósito ainda na madrugada, Deus sabe que Deus colocou nesta palavra, a qual Josué, a qual Josué, o personagem que foi o discípulo de Moisés, a qual a Bíblia, isso aqui é a Bíblia, no capítulo 17, a Bíblia diz que Amalek vem contra o ponto da promessa, e a Bíblia diz que Deus fala com Moisés, isso aqui é a Bíblia, né pastor, e a Bíblia diz que Moisés sonha, deixa eu ver quem tem aqui, só tem Moisés, aí, é a Moisés antes, agora é a Josué. Moisés, você agora foi muito fácil, olhou na boca, mas não tinha ninguém, olhou onde estava o Josué, sabe o que é, Deus salva? Deus salva, a palavra do Josué, o original significa Deus salva, o Deus salva em toda a providência, Deus salva em toda a providência, e a Bíblia diz que Moisés vai para o monte, o casado, e quem está lá embaixo, Josué é o povo, a Bíblia diz que quando Moisés levantava o povo, o povo lá embaixo vencia, e a Bíblia vem, vem, ó, e quando o Moisés que era velho, já baixava a mão, o povo lá embaixo, a gente tem dois servos de Deus, simbolizando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Eu confio a mão desse servo de Deus de pé Porque enquanto a mão dele estiver de pé A minha família está de pé Enquanto a mão dele estiver de pé Enquanto a mão de um exército estiver de pé Glória, glória, glória E a Bíblia diz que Josué, Josué, derrota todo o tempo de Amalek E aponta a espada E a Bíblia diz que Deus fala para o Moisés Moisés, escreve no livro E relata aos ouvintes de Josué Glória, glória Glória, glória Aleluia, Jesus Tudo que nós fazemos para Deus, meus irmãos Está escrito no livro Glória a Deus Glória a Deus O que você não faz na igreja Está escrito no livro O que você faz no quarto com a tua esposa No quarto, na sala, na cozinha, em casa Está escrito no livro O que sai da tua boca Está escrito no livro Está escrito no livro As suas atitudes E a Bíblia diz que o povo passa pelo perrito A Bíblia diz que junto com Josué, o branco, se aproxima agora das muralhas de Jericó Só que antes de chegar nas muralhas A Bíblia diz que o povo de Israel Que está no deserto Que está no deserto Que era até 20 dias Mas demorou anos E o capítulo 1 Aleluia 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 porque Deus Jesus resolveu atassar e tudo assume o peso quando o mesmo Jesus olhou para Deus disse assim a jovem aquele que quiser vir após mim tome a sua hora é peso cruz é peso tome esta cruz e siga um engenho simples é o homem que quer transformar ele é o homem que olha para você e diz precisa vir quatro, cinco meses no mundo precisa jejuar precisa pagar preço precisa ir por noite precisa se acordar na madrugada precisa aqui na terra é só peso não é irmão Carlos não é pastor Carlos no meu respeito aqui na terra é só peso mas lá no céu é glória lá aqui na terra é peso lá no céu é glória aqui na terra é peso lá no céu é glória aqui na terra é peso lá no céu é glória aqui na terra é peso lá no céu é glória 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 Tu vai trocar essa cruz pesada Tô numa corrente agora Tô numa corrente agora Tô numa corrente agora Aí vai Eu vou chegar Mas o importante é que todos vamos estar Eu quero falar agora Você tá fechando o caminho Eu não sei Eu só sei que eu vou Eu só sei que eu vou 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 Você não assume O comunismo deles Eu vou Eu vou Eu vou Você Ele está neutralizando todas as barreiras na terra da progresso o objetivo é chegar na terra da progresso e aqui está Jossué a Bíblia diz que no capítulo número 2 Jossué enfia dois espiões isso aqui é a Bíblia e a Bíblia eles vão no leite é sinal de saudade é sinal de vida tem que ter mais tem dela é um quadrante Jossué é luta que dois e pê e o patate olha a data chega a ver Jossué nós ficamos na casa de Deus Jossué foi buscar a paz e nos lembrançam e nós chegamos até Jossué no 3 do mundo nunca passa aqui o Jordão a Bíblia diz que Deus faz Jossué deixar as pedras o Jordão para entender e o povo perceber olha só quem passou aqui a Bíblia diz que a Bíblia diz que e indo então no Bíblia no capítulo 5 acontece a circuncisão e a Bíblia diz que o povo está começando aleluia a chegar antes da festa da Páscoa vai acontecer também também a Bíblia diz que Deus se salvou pelo pão é no deserto que as coisas acontecem aleluia a Bíblia diz que existia um homem chamado João mas exata não viu o Jordão a Bíblia diz que João aquele que é verde e verde mas a Bíblia diz que João está lá no Jordão e quando ele vê Jesus se aproximando ele diz eis aí o cordeiro de Deus eu batizo com água mas ele batiza com água e por lá 400 anos nova em Israel Jesus simbolizando o Espírito do Centro e uma voz é entulada na glória este é quem eu vi a Bíblia diz depois de o Senhor presidente um três tapa na cara do teatro a Bíblia diz que os anjos vêm e se perdem Jesus mas deserta lugar também de vitória restaurante churrascaria estava o patrão estava sendo carne normal fui colocar algo numa espiriteira quando eu vi aquilo no meu gosto eu me e o fogo tomou meu corpo um somar uma água um dos estourados na calça 15 minutos numa avenida apimentada de perco alegre a ambulância chega pastor Carlos eu já te espanhando entrei na ambulância eu me lembro de ter levado duas injeções 75% do meu corpo foi queimado hoje você está vendo aqui é milagre era irreconhecido eu entrei no HPS quantos conhecem o HPS aqui? atentos o cheiro da morte estava escondedor a tristeza estampada em cada olhar em cada rosto e eu ali utilizando o que eu estou dizendo esse aí não paga mais não paga mais esse aí está do jeito que eu quero eu tenho três injeções meus irmãos três meses em coma Deus e uma vez no alto o pastor presidente dizia assim não paga mais não paga mais o pastor que aqui está para onde tu vai ir meu cedo tu não vai sentir dor está queimado e eu olhei para aquela voz e disse eu vou ficar aqui ainda não ainda não laboratório o pastor o pastor o pastor não sei se é o próprio Jesus meu Deus e quando eu cheguei em espírito eu olhei e vi meu Deus eu estou estou aqui recebendo as almas estou aqui pregando o amor cadeira toda de rampa assim pastor e um deserto assim com o chimai eu estou com o joelho assim na revelação e orando o meu momento com o querido e aí aproximadamente 30 anos eu ia ter marco vamos coração vamos buscar por mais bate tudo e três meses de um tempo a ferrolar lá no meio do mar quando eu me atendei meu irmão não sabia do estado não sabia da gabinete foi necessário sangue muitos ministérios oraram pela minha vida meu Deus meu Deus meu Deus chorando estaria chorando porque o médico eu não vou te dar esperança eu não vou te dar esperança pra vocês família e tá matado meu Deus o Deus me acorda a primeira coisa que eu vejo é branco eu vejo eu estou na glória eu estou na glória eu estou na glória e eu nem para ela disse não tu ainda está na terra é aquela enfermeira eu pensei que tu é morrer eu disse está repentindo Satanás meu Deus meu Deus eu peguei para três técnicos enfermagem um aceitou Jesus uma imagem desviada peguei para um acredita Outro que acreditava em Socrates Outro que acreditava em um panda Que panda, eu disse Era a paz Jesus Naquele que disse Para lá, depois de quatro dias Aí Jesus falou e disse Tirai a perna Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor De milagre É um paciente É um paciente Perpetizante aqui de novo É um paciente Pergunte a noite de milagre Pergunte a noite de milagre Que que a noite Pergunte a noite É o milagre nessa noite! É o milagre! É o milagre! É o milagre! É o milagre! É! Pra pensar que é de bom, é milagre! É o milagre! Tem que ser algo... É a voz do velho! É o milagre! Só que a vida justa que o povo de Jericó Fechou-se, ou seja, dentro de Jericó Ninguém sabia e ninguém lhe paga Nós podemos... O povo de Jericó, que era um povo de guerra Que era um povo forte Que era um povo valente Quem sabe os sábios, os refletidos O rei de Jericó se reúne E alguém se levanta Sempre se levanta mensageiros de Jó Aleluia! Ai, calma... Mas aquele mensageiro, pastor Carlos Ele foi um mensageiro que começou a dizer Eu conheço esse povo Trabalho! Quem é esse povo? Esse povo sobrevivendo do Jeric! Alguém se levanta mensageiros de Jó A saudade do Pedro se levanta mensageiros de Jó A roupa do meu corpo, a cara Chega! Então, o pai, o que começa a dizer? O que começa a se levantar? Não dizer! Eu conheço esse povo! Eu conheço esse povo! Eu conheço esse povo! Eu toco o meu corpo! Eu tenho que proteger a perna do frio! Opa, o rei! Esse povo que tá aqui Meu Deus! Esse povo É o encaixado da passada Eu não vou perder Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu fiquei escapado Glória a Deus! Glória a Deus! Que o Deus deles É o Deus que pode Glória a Deus! 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 Entendeu? Para que não é nosso tanto de guerra Glória a Deus! Glória a Deus! O que faz o diabo temer a sua vida? É o meu quebranto, é o meu quebranto, é o meu quebranto, é o meu quebranto, é o meu quebranto. É propético aqui isso aqui, levanta a mão. Onde tem muita gente, eu não tenho certo. Eu estou protestando aqui Eu vou dar uma latinha aqui pra ver se bem se é previdente ali. Eu vou dar uma latinha aqui pra ver se bem se é previdente ali. A saciedade é o que eu quero fazer de ti. Porque eu não me vejo, eu pensei que ia morrer. Mas se é previsto, mas se é previsto, mas se é previsto, mas se é previsto. Eu vou dar uma latinha aqui pra ver se bem se é previsto. Mas se é previsto, mas se é previsto. Mas se é previsto, mas se é previsto. Eu vou dar uma latinha aqui pra ver se é previsto. Mas se é previsto. Aplausos Deus olhou Aquele é extraordinemente Aquele ali é extraordinemente Deus merece de memória E amadinho que aqui está Deus ama fazer vocês dos rodzajoutos ¨E aí um personagem Chamado Daniel Era homem nove achou graça adiante do rei a Bíblia diz que Daniel resolvi não comer manjar começava a se levantar contra a vida de Daniel alguém se levanta e começa a dizer eu conheço Daniel Daniel é um sobrevivente ele ora três vezes ao dia todo o pente que é sobrevivente ele ora ele ora ele ora porque a mãe ele ora porque ele ama a sobrevivência faz o pente sobreviver a Bíblia diz que monta o Daniel na terra dos reis meu Deus quando se abre aquela caverna ou vem a tábua agora só meu Deus tu tá aí Daniel é o senhor o meu Deus fez eu sobreviver na conta dos reis na conta dos reis na conta dos reis nós aonde o diabo está matando os nossos jovens é eu e a minha casa servimos para sobreviver no Senhor sobreviver no Senhor sobreviver no Senhor Glória a Deus não podemos ser aqui quando esse aqui é um escalar no vale dos ossos secos Deus diz aqui traduz caminhado ele estava caminhando no meio do vale de ossos secos Deus está dizendo você é sobrevivente mas caminhando antes só tem um profeta que você não perdeu isso porque enquanto você anda no deserto enquanto eu você anda no deserto para a terra enquanto você caminha no deserto para a gente trabalhar para cantar um enquanto você caminha no deserto porque você é sobrevivente para ele estar Deus está preparando para o meio para o meio enquanto o meio em abundância para você para o meio enquanto você caminha no deserto Deus está para o meio tirando a tetinha da vaca quanto o leite para você quando você caminha no deserto Deus está promovido para o meio para o meio para o meio enquanto você caminha no deserto Deus está fazendo a doença desaparecer enquanto você caminha no deserto Deus está fazendo a doença desaparecer a perda de empera está sabido o teu filho vai a perda do Senhor o teu filho vai ter o meu Deus está fazendo a doença desaparecer para sobreviver para ser profeta do Senhor eu fui chamado para fazer a diferença eu fui chamado por Jesus a doença não pega a minha vida a inveja não pega a minha vida o diabo não pega a minha vida eu sou sobreviver a minha família a minha família é sobreviver o problema é eles